E gente, exatamente no dia 19 de setembro de 1921, nascia no Recife Paulo Freire, que está completando hoje 100 anos de vida. Eu não vou dizer pra vocês que Paulo Freire, se vivo fosse, estaria completando 100 anos. Não, pra mim, Paulo Freire está completando hoje 100 anos de vida, porque ele vive através da sua obra. É sobre isso que nós vamos conversar rapidamente. Eu gostaria muito que você prestasse atenção nesse vídeo, porque eu trago algumas passagens muito interessantes. E ao final desse vídeo, o próprio Paulo Freire vai deixar um recado aqui pra nós, a partir das conquistas que a tecnologia tem nos proporcionado. Isso mesmo, o Paulo Freire vai estar no final desse vídeo, conosco, nos dando uma mensagem de esperança. Eu sou o Paulo Henrique, sou biólogo e dentista, mestre e doutor em microbiologia e imunologia e professor universitário. E se você gostar desse vídeo, eu te convido a se inscrever aqui no nosso canal, a compartilhar esse vídeo, pra que ele ganhe relevância aqui dentro do YouTube. Em Angicos, uma pequena cidade no sertão do Rio Grande do Norte, à beira da antiga estrada de ferro, começaram uma revolução. É uma revolução de verdade, séria, bem organizada. Sua primeira fase durou apenas 40 horas. É uma pequena revolução cristã, o alvorecer de autêntica reforma de base que está repercutindo em todo o Brasil, e que possivelmente logo envolverá o país inteiro. Quinze universitários chegam a Angicos para tirar do escuro aquela gente. Voluntários sacrificaram as férias e o conforto de Natal para começar o processo revolucionário da educação. Vieram ao sertão para ajudar a salvar o Brasil com honestidade. Convocaram os alunos e explicam que é possível ler e escrever com apenas 40 horas de aula e sem cartilha. Integraram-se no grupo, ouviram os seus problemas, recolheram um vocabulário básico da região, instalaram as salas de aula nas casas maiores, trouxeram cadernos, lápis, lampiões de querosene e também ânimo e a verdadeira esperança. Belota é enfeite na rede de dormir. É uma palavra local típica e foi escolhida como a primeira a ser projetada no escuro para os alunos. Assim como uma parede é feita de tijolos um ao lado do outro, assim também se escrevem as palavras. Ninguém soletra B-E-B. É só juntar os tijolos. B-Lota. Então a gente fica sabendo da família do B, B-B-B-B-B-U, do L, do T. Juntando um tijolo com outro tijolo surge uma palavra. Bala, lata, tatu. O método é simples, claro, eficiente. O que eu acho incrível é que no dia 19 de setembro de 2021, o dia em que Paulo Freire está completando 100 anos, os meios de comunicação pouca divulgação fizeram desse educador que é referência no mundo inteiro. Para vocês terem uma ideia, a obra de Paulo Freire é uma das três mais citadas no meio acadêmico quando se fala em educação. Paulo Freire, que é filho de um capitão e de uma dona de casa e que nasceu em Recife em 19 de setembro de 1921, portanto, filho da classe média, mas que na Grande Depressão de 1929 sentiu o peso da pobreza. Paulo Freire, inclusive, relata que estudou passando fome, formou-se em direito, mas se dedicou à educação. E foi na educação que Paulo Freire se encontrou e deu de presente para o brasileiro e para os educadores mundiais uma obra extremamente rica em relação à alfabetização de adultos. A partir de uma experiência bem conduzida de alfabetização de adultos na cidade de Angicos, no Rio Grande do Norte, Paulo Freire, em apenas 40 horas de atividades, juntamente com educadores de universidades locais, conseguiu alfabetizar 300 adultos na cidade de Angicos. Naturalmente que isso trazia uma grande inquietação aos detentores do poder local na época, porque a cidade de Angicos tinha 700 eleitores e na época só podia votar quem fosse alfabetizado. Com a ação em apenas 40 horas, Paulo Freire aumentou em quase 50% o eleitorado da cidade de Angicos, e isso certamente desagradou aos poderosos daquela região. Na década anterior, Paulo Freire havia sido convidado pelo governador de Pernambuco, Miguel Arraes, para ingressar no SESI e desenvolver estratégias educacionais no sentido de alfabetizar adultos. Foi aí que nasceu o projeto de Angicos. O curioso é que na aula de encerramento do projeto de Angicos foram convidados o presidente da República, João Goulart, e o comandante do exército da quarta região, a região do Nordeste, o general Castelo Branco. Após a aula de encerramento foi oferecido um jantar e o general Castelo Branco chamou o professor Paulo Freire e disse para ele o seguinte, eu achava que você era um subversivo, agora eu tenho certeza de que você é um subversivo. O próprio general Castelo Branco, depois numa entrevista, disse que no Nordeste estavam sendo criadas cascavéis. Essa era a ideia à época da pedagogia de libertação pregada por Paulo Freire. E na verdade o que Paulo Freire pregava era simplesmente a autonomia do educando, ou seja, a quebra da hierarquia professor-educando, educador-educando, e a utilização dos saberes acumulados pelos estudantes, pelos educandos, no processo de ensino e aprendizagem. Paulo Freire procurava valorizar, para além do letramento, a autonomia no pensar, a autonomia política dos estudantes. E não é preciso dizer que isso causava bastante incômodo e causa até hoje bastante incômodo nas elites dominantes. No ano de 1963, o presidente João Goulart convida Paulo Freire a implementar o Programa Nacional de Alfabetização de Adultos, Entretanto, antes desse sonho ser concretizado, em 1º de abril de 1964, foi dado um golpe militar e esse sonho foi colocado de lado. Paulo Freire foi preso por duas vezes e, após ser convocado para uma CPI militar no Rio de Janeiro, refugiou-se na Embaixada da Bolívia, indo parar em La Paz. Chegando em La Paz, houve um novo golpe militar em La Paz, na Bolívia, e Paulo Freire terminou indo para o Chile. No Chile, escreveu talvez a sua obra mais relevante, chamada de Pedagogia do Oprimido, em 1969. Essa obra ganhou relevância mundial e rendeu a Paulo Freire o convite para se tornar professor da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Essa obra só se tornou conhecida no Brasil em 1974, cinco anos depois. Depois de ter se tornado professor da Universidade de Harvard, Paulo Freire terminou indo para a Suíça e lá começou a desenvolver trabalhos extremamente relevantes no sentido de desenvolver programas educacionais de alfabetização na África, principalmente nas colônias que se declaravam independentes de Portugal. Em 1980, Paulo Freire retorna ao Brasil com uma articulação muito forte de Dom Paulo Evaristo Arnes, ajuda a fundar o PT e logo depois se torna secretário municipal de educação da cidade de São Paulo no governo de Luísa Erundina. O legado de Paulo Freire ainda incomoda as elites brasileiras em pleno século XXI e isso faz com que muita gente tente macular a imagem desse grande educador, que é um dos pensadores, um dos educadores de maior respaldo e maior prestígio no mundo. fundamentalmente Paulo Freire queria ver a sua obra imortalizada na capacidade de professores entenderem que os estudantes, quando chegam à escola, já trazem consigo uma bagagem de experiências vividas que deve ser socializada e deve ser utilizada como forma de educação construtiva, como forma de educação participativa e autônoma. Eu deixo aqui os meus parabéns aos 100 anos de Paulo Freire e deixo vocês com uma fala muito, mas muito especial de Paulo Freire, que ainda é extremamente atual e extremamente contemporânea. Viva Paulo Freire, viva a educação brasileira. Com vocês, Paulo Freire. Eu acho que não é possível existir humanamente sem sonhos, sem utopias, sem... Veja bem, nós mulheres e homens somos seres, eu até, eu acho que é melhor dizer, viramos seres na história que não prescindem do amanhã. Quer dizer, nós somos seres em busca sempre de um amanhã que, por sua vez, não está ali à espera da gente, mas que é o resultado do que a gente faça pela transformação do presente que a gente vive com a iluminação do ontem que a gente viveu. Ora, se nós somos seres incapazes de abandonar a perspectiva de um amanhã que tem que ser feito por nós, como tirar da nossa experiência histórica o sonho? Olha, eu te digo, não é possível viver sem sonho, sem sonho enquanto projeto, enquanto programa, enquanto curiosidade, enquanto querer ser diferente. É impossível. Eu não acredito. Esses discursos que falam na morte dos sonhos, das utopias, são os mesmos que dizem que a história se acabou. São os mesmos que dizem que as classes sociais sumiram. Puxa, puxa, mas basta sair de dentro desse estúdio aqui e até dentro dele para ver que há classes sociais diferentes. Os famintos desse país, em que lugar ficariam? Os trabalhadores desse país. Quer dizer, eu não acredito nisso, eu acho que nós continuamos com classes sociais, continuamos com luta de interesses ou entre interesses diferentes, antagônicos e continuamos a precisar do sonho. Eu te digo que eu não viveria sem sonho nem somente eu, individual, quanto mais enquanto minha prática social.